Quase 900 mil reais em todo o estado aplicados em multas e é claro que nós temos os dados também aqui da nossa região, você vai acompanhando as imagens, é claro, do trabalho que foi feito com patrulhamento aquático, também patrulhamento em terra, pela polícia ambiental, né, Quilher? Exatamente, meu amigo Samuel Sintra, o período de Piracema termina hoje, o que significa que nos mananciais inseridos na bacia hidrográfica do rio Paraná, volta a ser liberada a pesca de espécies nativas da fauna brasileira. A interrupção da pesca de peixes nativos aconteceu em 1º de novembro do ano passado, pausa fundamental para a preservação e perpetuação da fauna aquática. Em todo o estado, Samuel Sintra, a operação Piracema resultou no total de oitocentos e setenta e oito mil reais em multas. Cinquenta e quatro embarcações foram apreendidas, oito mil duzentas e vinte e oito pescadores fiscalizados. Aqui na região da terceira companhia que abrange a região de Franca, foram 101 pessoas abordadas, com cinco motores apreendidos, mais de quatrocentos e vinte e um quilos de pescados apreendidos também, com treze autos de inflação e um total de mais de vinte e oito mil reais em multas. Vale lembrar, Samuel, que existem regras que mesmo fora da Piracema podem gerar multas e são consideradas crimes ambientais e as fiscalizações vão continuar, viu? Pois é, e o trabalho continua e o alerta também, né? E nós vamos continuar acompanhando, trazendo todas as informações para você que nos acompanha aqui no JR23, sempre com as operações. Aliás, a Polícia Militar Ambiental faz um belo trabalho também em toda a nossa região.